Tá estressada né, eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e te bota com pressão Tá estressada né, eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e te bota com pressão Tá estressada né, eu te deixei apaixonada Tá estressada né, eu te deixei apaixonada Vai novinha, safadinha, representa na sentada Vai mamando meu tiro, oi mamacinho de sapata Tá estressada né, eu te deixei apaixonada Vai novinha, safadinha, representa na sentada Vai mamando meu tiro, oi mamacinho de sapata Você prefere romance ou a pegada Tá estressada né, eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e coloca com pressão Tá estressada né, eu te deixei apaixonada Tá estressada né, eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e te bota com pressão Tá estressada né, eu te deixei apaixonada Alô baba da raça, tamo junto hein Tome grave Alô meu parceiro, Rui Santos e Deleza